Sem neurose, no combate, com estresse, vem comigo, suba o nível, pique mestre, cheguei roubando a cena, não parei, experimentei, mudei tamanho da fortaleza, marasmo não é rotina de caminho, me diz aí, tu tá afim de morrer sozinho? Senta bem com a puta, fuma, cheira, tanto faz, no estilo Scarface, meu pô, a pegada é mais sagaz Vamos fazer o react do flashbacks da Vila da Folha, e daí vamos pra Naruto, a gente tem que terminar o Naruto hoje, hoje a gente tem que terminar o Naruto Escuta Madara, quero te perguntar uma coisa há muito tempo, e esse cabelo aí? Que que tem? Tá extravagante Ó, pra tu saber, tô passando por uma transcendência musical, tô curtindo um rock, um metal, um reato, um gato, um gato Tu já ouviu falar de Iron Maiden, Metallica, Aerosmith, Slipknot, System Fodown, não? Então não tem moral pra falar comigo, rapa fora, segue teu rumo, tirra Nutella, vai escutar teu NX Zero Ok então, cedo ou tarde a gente vai se encontrar, tenho certeza, numa bem pior Não, peraí, tô brincando, por que que tu queria? É que eu preciso da sua ajuda pra massacrar meu clã Que massacrar o clã o que, rapá? Isso é coisa de Sad Boy, moleque, sabe que que é isso? Fruto dessas tuas bandas aí Vai ouvir um Before I Forget, um Shop Sway, North Elce Madres, massacrar o clã o que, pô? Chama tua família pra jogar um futebolzinho, uma pelada Que? Futebol? Que bom que tu falou de futebol, já ouviu falar do OneFootball? Isso é uma propaganda Que propaganda o que? Tá me tirando, parceiro? Tá me chamando de vendido? Isso aqui não é propaganda não, se liga Ah, sim Mas então, o OneFootball é um aplicativo que te dá todas as informações de jogos que rolarão e vão rolar Dados de jogadores, estatísticas e atualizações sobre o seu time favorito Isso é uma propaganda, né cara? É óbvio que é propaganda, pô! Tenho que vender meu peixe, né? Tenho nem dinheiro pra cortar o cabelo, pô! Ah sim, entendo Que bom que entende Tá, mas o que tem a ver o futebol com ninja? A gente joga churiqueno, joga bola não Não é problema meu, ó, OneFootball é show, aplicativo grátis pra Android e iOS Link na descrição Ah, o que é link? Ué, tu não é o gênio do Clão Tihra? O Prodígio? Descobre sozinho, pô! Sei não, ó, esse negócio de tu ser o Prodígio eu tô achando que é papo furado O moleque não sabe nem que é o link Vir aqui foi uma perda de tempo Você é retardado Ah, eu? É, por quê? Supera! Tá Aí Itachi, vou puxar um flashback bacana aqui Você já viu o flashback do ataque da raposa? Já, já vi isso umas 5 vezes Beleza, mas eu quero contar de novo mesmo assim Prepara pro flashback Ai meu Deus, eu vou chorar Querem saber onde ele tem poder? Bate o dedinho numa casa Vira de Hokage, tem uma raposa de nove caldos destruindo a aldeia Nunca nem vi Sim senhor Hiruzen, ouvi dizer que você não vai fazer nada pra salvar os milhares de inocentes que estão morrendo Isso é simplesmente admirável Meus parabéns meu amigo Porque quanto mais pessoas morrem, mais minorias morrem também Então vale a pena Puta que pariu Eu não ia fazer nada mesmo não Só que você é tão filho da puta E eu me sinto no dever de fazer algo Muito bom Hiruzen Bom saber que sempre posso contar com você pra me decepcionar Deixa o loiro chato do moletom se virar lá Moletom feio, rudimentar O cara fica se achando só porque tem um tecido sedoso e confortável Com aqueles adornos vermelhos que constratam perfeitamente no tecido branco Com escrituras que ostentam o nome de Hokage das costas Quem ia querer uma porcaria dessas? Eu Oh Deus, a raposa tá destruindo a plantação de maconha da aldeia Uma maconha não tá curada Bora fumar o puteiro Agora esse monstro foi longe demais Vou dar uma colada nessa danada é agora Espera Hiruzen O que foi homem? Você Trancou a porta da sua casa? Mas é claro que sim Agora eu tenho que ir Calma aí Hiruzen O que é agora? Você girou a chave duas vezes? É lógico que sim Agora tchau! Só mais uma coisa Hiruzen Ah meu ricudo Diga logo o que você quer caramba Você Tentou abrir pra ver se tava trancada mesmo? Eu sempre faço isso Horas Não posso mais perder tempo Eu tenho que Espera um minuto aí Por que você quer saber se minha casa tá trancada? Espera! Você quer roubar meu chapéu de Hokage de novo? Já te falei que não é assim que vira o Hokage Danzo Não, dessa vez não Só queria te fazer perder tempo enquanto centenas de inocentes morrem Entendo Procedimento padrão galera Esse flashback já se repetiu umas 6 vezes Ali ó Até o editor tá repetindo esse frame pra falar pra poder caber na labial Já é a quarta vez que essa mulher passa com o filho na tela Padrão galera Padrão Ô sai daí criança burra O poste vai cair em cima de você O poste Não, não O poste Ele vai cair Ai tá vendo? Caiu Eu queria tá planejando um golpe de estado Ter que ficar ajudando essas pessoas que não são tirras Porcaria Pai do Sasuke Considerando que somos o clã mais forte da filha da folha Não deveríamos estar ajudando a conter o ataque da raposa? Não sei Quê? Mas como assim senhor? Eu disse que não sei Ah Aí Chamei um ajuda pra ajudar Ajuda pra ajudar Mas ué Você chamou o Goku? Tá doado Que olhar pra mim é viado Pô, esse que é o prodígio do Zutira? Vocês olharam né? Tô zoando, tô zoando Só vim aqui tirar uma onda Tô voltando pra ver meu sensei morrer Espero que não seja chato Chupar a dimensional Não chora não Sasuke Se você chorar Eu vou chorar também E foi assim Que o Itachi caiu na pegadinha do malandro Que otário Muito bom Acabei com a tua reputação mano Foi mal aí Tudo bem Eu não ligo Mas em casa Provavelmente eu vou chorar Corói Aí meus queridos Que tal a gente trabalhar Que tal hein Aí 47 Acabou de cair uma criança ali do perrasco Aí para de brincadeira Fica de olho aí Caso tenha algum bebê espião Da aldeia da grama rapaz Aldeia da grama Os caras vão fazer o que? Vão tacar mato na gente Aí Itachi De acordo com esse gráfico aqui Parece que um a cada dois Zutiras tem tendências De matar o povo da própria vila É verdade isso? Confirma isso aí pra mim? Sei lá Acho que sim Tenso Espero nunca ser sensei de algum Uchiha Deus me livre Já pensou ele tentando me matar? Mal sabia sobre o Sasuke Vendo o Sasuke vivendo a sua vida feliz e tranquila Me fez pensar que eu posso tentar convencer meu pai A parar com esse golpe de estado Acho que podemos resolver nossas diferenças Vou falar com ele amanhã Vai dar tudo certo E assim não precisarei chorar Filhão Tava falando aqui com a mãe do Sasuke Que eu devo ter o melhor filho do mundo Vamos fazer esse golpe de estado aí E vou poder contar com o meu filho Pra tá do meu lado Fiel Fazendo o que é certo É não filho? É não Itachi? Fala aí Fala aí Não é que você vai fazer o certo Entendo Preciso que o senhor venha comigo até lá em cima Tenho algo muito importante pra te contar Terceiro Hokage Não é por nada não Mas aquela estátua ali atrás não tem nada a ver com o quarto Hokage Na verdade ela parece um macaco Eu já percebi isso Desde então me recuso a ver aquela estátua feia novamente Terceiro Hokage Eu tenho o Sharingan mais poderoso dos Uchiha Sabia disso? Ah Era isso que você queria me dizer aqui em cima O meu genjutsu pode até ser um deus ex-machina pra acabar com guerras Sabia disso? Realmente Isso parece deveres interessante Mas eu tenho mais o que fazer Eu tenho uma espada que solta fogo no jogo senhor Por acaso o senhor sabia disso? Entendo Por que ninguém vê como eu sou incrível, majestoso e um colírio pros olhos? Ninguém nunca demora pro Shizui Então Hiruzen eu fiz os cálculos aqui E acho que teremos que cortar a verba da educação, saúde e saneamento básico em 90% Mas que cálculo é esse? E onde vai ser investido todo esse dinheiro? Então Já ouviu falar de triplex? Grande Hokage Tenho notícias urgentes da vila da goiaba Hum Que Sharingan bonito Muito bonito mesmo Qual o seu nome rapaz? Esse aí é o Shishu 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 Shashu É Shisui senhor Shishu Shishui Shishui Shishu 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 Não, eu não posso falar nada Vocês lembram que eu era assim também É o tal do garoto que tem o melhor Sharingan do mundo lá Ele é amigo do Itachi Filho do pai do Sasuke Pai do Sasuke? Que tipo de nome é esse? Aquele lá Marido da mãe do Sasuke Ah sim A mãe do Sasuke Conheço, conheço Enfim É a melhor Sharingan do mundo, é? Duvido. Madaru, Tia, com certeza tem um Sharingan mais poderoso. Não, senhor. Inclusive, você está num Genjutsu nesse momento. O quê? Desde quando? Desde que você tentou roubar o meu olho daqui uma semana. Você viu tudo o que eu fiz esses dias então? Sim. Então aquela hora que eu estava sozinho no quarto vendo o Rantaro e comecei a me... Eu vi tudo. Você tem gostos repugnantes. Seu velho doentio. Não. Ninguém pode saber disso. Isso é por ter visto minhas intimidades. Isso é por ser uma minoria ou tia afedida. E isso é por ter esse olho bonito da porra. Dá isso aqui! Esse Jutsu é chamado de Mamanaki. Porque não interessa a complexidade da forma que você me mate. Eu volto e digo... Me mama. Mas isso é totalmente absurdo! Nem parece coisa de Naruto! Me mama. Hã? E agora eu vou acabar com tua raça. Literalmente. Tobirama vai gargalhar no caixão. Ah, é? Você não conseguiria me deter sozinho. Iria precisar de pelo menos um grupo de ninjas de elite muito bem treinados pra isso. Danzo. Tipo esse? Aí... Aí é foda, né? E pode foda dessa barra! Os paradas do Jutsu! Essa barra já aconteceu, caralho? Sumiu! Pega o pombo. Onde estiver... Mas é muito emo. Espero que esteja feliz, siga o seu caminho. Guarde o que foi bom... E jogue fora o que... Muito emo, mano! Espera um pouco. Aquilo? O quê? Ah, é só a lua. Itachi, eu vou me matar agora, tá legal? E preciso que você carregue o meu olho por aí. Hã? Não há tempo pra explicações. Só saiba que se um dia você encontrar um rapaz loiro dos olhos azuis... Quero baixar, velho. Você deve colocar o meu olho no corvo. E o corvo dentro dele. Dentro de quê? Corvo? Que corvo? Esse aqui que eu vou explodir agora. Você vai o quê? Mas que porra é essa que eu destruí? Adeus, meu velho amigo. Ah, não. Mas peraí. Ali embaixo tem um rio. E essa altura não é o suficiente pra ele morrer instantaneamente. Acho que quebrei a coluna. Cara, isso dói demais. Não vi não, velho. Parece que eu vou te morrer morrer. Não onde apareceu uma bu... É hoje à noite. Posso contar contigo? Não. Ué? Mudei de ideia. Eu vou te impedir de fazer isso. Pelo bem do... Claro que não vi, mano. Aquela parte ali onde eu lembro do Danzo bater nele, roubar o Sharingan, mas não dele chamar um Bu e os dois ficar trocando poderzinho. Isso não aconteceu tanto que eu falei, ué, por que que o... Lembra que eu falava por que que o Shisui não bateu no Danzo? Daí vocês disseram que ele ainda não tava desenvolvido o suficiente e tal. Tá, o plano é o seguinte. Você vai cuidar da academia de polícia e da força-tarefa dos UTI. E eu fico com os camponeses e comerciantes. Ih, qual foi? Por que que eu tenho que ficar com o mais difícil? Complicado, viu? A gente dá a mão, o cara que é o braço. Sorte que meu braço é de podido. Lidar com os camponeses é mais difícil. É que é sangue frio. Mete essa não, playboy. Eu sou o cara mais frio que tu vai conhecer nessa tua vida. Se me cortar, sai com o budigelo. Nunca tive nem pai nem mãe. Tive que matar meu sensei. Perdi a mina que eu amava pacas. Estou aqui sofrendo e o meu melhor amigo tá de boa aí fora. Feliz, feliz. Que amigo? Amigo não! Ex-amigo! A luta é em um filme. Inclusive, já tive que ir andando com esse cara aí. Tu toma cuidado, parceiro. Esse cara não é de confiança, não. O famoso amigo arranca-olho. Arranca-olho? Não é fura-olho? Não, não. Nesse caso, arranca mesmo. Quer ver? Não. Mas então, dá pra ser esse plano então... Ele ainda fica se achando com aquela mascarazinha de pano. Pra mim é muito mais maneira. Madeira. Madara? Oi? Tá, tá. Pode ser. Vamos lá. Chupada dimensional reversa. Muito boa noite. Vim aqui informar os senhores que eu vim sentar ele. O quê? Sentar quem? Sentar o aço! Entre razões, emoções, a saída é fazer valer a pena... Oh, I don't think you trust... Eu... My... Self-righted suicide... Não é eu e outro banqueiro. Por você posso respirar... I'll cry... When angels deserve to... Uma mulher Uchiha. Ui, 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 ui. Oh, muito bem, acertou. Mas errou. Desculpa, eu vou pra casa treinar mais. De novo a isso! Seguinte... Ou passa o zabe, ou passa a vida. Hã? Sagaraí! Tô brincando, tô brincando. Não faço cantada machista, não. Só quero tua vida mesmo. Ah, que bom. Quê? Pai, sabe por que eu estou fazendo isso, né? Meu filho, eu não sei. Mas pai, o seu plano era um perigo pra vila. Ia causar uma guerra civil. Você sabe disso, né? Meu filho, eu não sei. Como não sabe? O senhor me mostrou cada detalhe do plano, da estratégia, passo a passo. Como não sabe? Filho, entenda. Eu não sei mais de nada. Pô, pai. Eu já exterminei metade do clã. Preciso que o senhor me dê uma posição. Eu realmente não sei. Mãe do Sasuke, o que você acha? Mãe do Sasuke... Ela também não sabe. Poxa, pai. Como assim não sabe? Que droga! Tá satisfeito agora? Tô chorando. Trabalho feito, suado, não muito difícil, mas trabalhoso. Só espero que o Itachi não fique com todos os créditos. Quero ouvir a galera falando. Foi o Itachi Uchiha... E o Tobi! Assim mesmo. Voltei. Tudo feito. Ah... Você estava falando sozinho? Claro que não. Tá me tirando, pô? Tá achando que eu tenho problema de dupla personalidade? Seu bobão! Mongoloide. Então... Deixei meu irmão vivo, como combinado. É... Inclusive... Você viu minha namorada? Eu combinei de poupar ela também, mas... Eu não cheguei a ver ela por aí. E... É... Como é que ela é mesmo? Ah, ela tem um cabelo castanho lindo. Comprido. Lindos olhos grandes. E geralmente usa uma moequeira em uma mão e uma luva em outra. E é proeficiente, é arremesso de conais. Ah... Viu ela por aí? Ah... Ah... Não... Acho que não... Não vi ela não. E... Acho que nem você vai ver também. Ah? A gente se encontra lá no... 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 Chupada dimensional. E acha que eu nem vou ver também. O que será que ele... Ah... Não, eu vou chorar de novo. Tá com fome? Não. Tá com sede? Não. Tá triste? Acabei de perder toda a minha família. Todos acham que sou culpado. Meu pai não sabe de nada. Meu irmão vai me odiar pra sempre. O que você acha? Tem crime craque ali atrás se tu quiser. Tá, valeu. Mas ó, vou te mandar a real. Não começa assim mesmo. Dói bastante, é difícil. Mas tu tem que fazer que nem eu. Tu vai se olhar no espelho um dia e tu vai falar uma parada pra tu mesmo. Supera. É, pode ser. Aí, Tashi, não pergunta por quê. Mas chegando lá na Katsuki, eu vou fazer voz de retardado. Mas por quê? Não pergunta por quê! Só segue o baile. Caralho, história de Tashi é muito triste, velho. Chegou! Trouxe o Itacho Tchiha! O Tchiha! Alguém disse... O Tchiha! Orochimaru! Então é verdade. Você exterminou seu clã sozinho. Sim, foi eu. E o Tobi? É, e ele? Subiamos. Hum, você tá mais fortinho. Bonito. Com pele lisinha. Com esses olhos escarlates. Vem cá, você gosta de... Cobra? Opa! Vai dar seus muotos e pra lá, Baco Jackson! Quem disse isso? Foi o Pim! Olha ele! Vitas! Bem-vindo a Katsuki. O abrigo para aqueles que já presenciaram a dor. Abrigo para os terroristas, sad boys e... E os boladões! E... Somos muito inclusivos. Tem mulher papel, homem boneco, homem peixe, homem cobra, homem coração, homem bomba. Aqui todo mundo é bem-vindo. Só temos duas regras. Você vai ter que respeitar o uniforme da firma e... Pintar as unhas. Que? Pra quê? Porque é regra aqui. Todo mundo tem que pintar. O Madara não pinta? Ele não conta. Mas então, que esmalte você prefere? Pera, por que você não tem que pintar as unhas? Porque faz parte do plano, porra! Já te expliquei já! Lute e embriagem infinita! Não vamos abrir essa discussão de novo! Certo. Vamos ao time! E foi assim, Kisame, que eu entrei pra Katsuki. Desculpa ter puxado esse flashback tão grande. Mas eu precisava falar disso com alguém. A cara do Kisame! Eu vou ver se eu do valor bem, de verdade, o Kidin. Sem neurose no combate com o estresse. Vem comigo! Suba o nível, pique mestre. Cheguei roubando a cena. Não parei, experimentei. Mudei o tamanho da fortaleza. Marasmo não é rotina de caminho. Me diz aí, tu tá afim de morrer sozinho? Senta bem com a puta, fuma, cheira. Tanto faz, no estilo Scarface. Meu poa pegada é mais sagaz. E aí